Em Parauapebas, sudeste do estado, uma médica foi presa suspeita de envolvimento na morte de um funcionário de uma mineradora que atua na região. O homicídio foi em novembro de 2021. O mandado de prisão contra Raizane Martins Barbosa Loras foi cumprido por equipes da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas. A médica é suspeita de ter participação na morte de Cleiton Jorge de Souza Perotti, de 35 anos de idade. Segundo a polícia, o inquérito indica uma relação direta da médica no crime, o que motivou o pedido de mandado de prisão preventiva. Em maio deste ano, o cabo da polícia militar, Denis da Conceição Matos, já havia sido preso, apontado como o autor dos disparos. A polícia acredita ainda que outras pessoas estejam envolvidas no crime. O inquérito continua em andamento, porque acreditamos que tem mais envolvidos nesse fato, para que possamos, no prazo legal, concluir esse inquérito, juntando todos os elementos de informação sobre a autoria deletiva e a materialidade desse fato triste que ocorreu em nossa cidade. A vítima foi morta a tiros durante a madrugada do dia 27 de novembro de 2021, aqui no bairro Cidade Jardim, distante cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. Cleiton trabalhava em uma mineradora que atua aqui na região e aguardava o transporte que faz a condução dos funcionários da empresa, quando foi surpreendido pelo assassino. A polícia não divulgou detalhes da investigação, nem o que teria motivado o assassinato de Cleiton. O caso continua sendo apurado pela divisão de homicídios da cidade. A Ejane Martins é empresária e já atuou como diretora do Hospital Geral de Parauapebas, de onde foi exonerada no ano de 2017. A médica foi apresentada na delegacia da cidade e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde está à disposição da justiça. A médica, durante seu interrogatório, fez gozo do seu direito condicional de permanecer em silêncio, já foi transferida à cidade de Marabá e as investigações continuam até finalizarmos o inquérito policial. Pelo jeito, ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né? Até o momento, a defesa da médica Ejane Martins não se pronunciou.